Luiz Carlos, houve uma reação muito grande, hoje principalmente, por parte dos economistas sobre esse upgrade que o Brasil obteve por parte da MUD. Eu gostaria de ouvi-lo se esse upgrade, na sua percepção, foi merecido ou não pelo país. Acho que foi. E acho muito estranho alguns economistas até radicalizarem a crítica à MUD como se a MUD fosse uma empresa ou uma instituição que não tivesse uma longa história, tem erros, tem acertos, mas você não pode cobrar a irresponsabilidade como alguns deles estão cobrando. Isso é um absurdo. Para mim, eu tenho uma longa vivência, hoje estou aposentado, mas tenho uma longa vivência do mercado financeiro. O meu primeiro patrão em um banco foi o avô do presidente do Banco Central atual, o ex-ministro Roberto Campos. Então, você vê que é um período longo. E eu sempre me coloquei um pouco à margem do grupo de economistas que hoje se identificam com o Senna Faria Lima. Isso é um grupo conservador, liberal, com uma série de marcas e que se alteram na economia brasileira, pelo menos durante todo esse período em que eu trabalhei no mercado como operador. Então, como palpiteiro só, eu tomava posição. E essa diferença tem uma marca. Quer dizer, eu acabei me direcionando muito mais como um economista de pensamento keynesiano do que esse grupo de pensamento mais conservador. E tem uma marca nesse grupo que é constante do tempo. Ela começou na virada do século XIX para o século XX, com os economistas clássicos. Evoluiu depois, mais tarde, para os monetaristas. E hoje nós temos essa fixação na questão do equilíbrio fiscal. E é uma fixação que precisa ser qualificada. É evidente que a questão fiscal é ultra-relevante, mas ela não é o único indicador de como anda a economia. Esse é um erro que vem lá de trás. que, no meu entendimento, tem muito a ver com o exagero da racionalidade do chamado agente econômico, seja indivíduo, consumidor, empresa. E é o que nós estamos vendo hoje. Esse conflito com a visão mais otimista do Brasil vem principalmente da crise na época do presidente Dilma, porque realmente foi uma crise violenta e que teve como origem uma irresponsabilidade fiscal e monetária. Mas, quando se olha hoje, eu não consigo enxergar isso. Mesmo o aumento da dívida, do déficit fiscal, ele está caindo mês a mês. E nós vamos ter, em 12 meses, no fim do ano, um número muito razoável, 0,5%, 0,60% de déficit. O Luiz Carlos, então... E esse erro... Pode concluir, perdão. Não, e esse erro, ele começou com a falta de entendimento do que aconteceu na pandemia. A pandemia, quando veio, era uma coisa nova. Houve um pânico no mundo todo de quem cuidava da economia, seja governo ou empresa, banco. E, para você ter uma ideia, o ministro da Fazenda, na época, que é o Paulo Guedes, você pode criticar ele de várias coisas, mas não que é um irresponsável em termos fiscais, ele fez um aumento do gasto público no Brasil de 10% do PIB, um número monstruoso. De acordo com o futuro todo da economia,